Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Yoshida, da Yoshida Click. Bom, hoje eu vou mostrar rapidamente como pegar as guias de um arquivo do Excel, guias ou abas, como vocês preferirem chamar. O que são? Bom, eu tenho aqui o meu arquivo de Excel, que é o arquivo de exemplo de sempre. Se vocês observarem aqui embaixo, está vendo? Ele tem várias abas, várias guias aqui. E eu gostaria de pegar cada um do nome delas para eu fazer o loop de carga. Como é que a gente faz isso? Bom, aqui no Clicksense Desktop, a gente pode colocar aqui o caminho, no caso que eu coloquei. Eu estou supondo que sejam vários arquivos. Então você pode criar um loop para capturar vários arquivos que você tenha na pasta. e logo em seguida a gente vai fazer um looping que captura o nome das guias do Excel e você pode dar um load em cada uma delas, tá bom? Então, a gente tem aqui o caminho de onde o arquivo de Excel está. Eu coloquei em variável. Você pode colocar um looping para substituir esse nome por uma variável. Eu coloquei uma opção padrão aqui, o dbc connect para Excel busca dbqv file. Esse Excel busca é uma conexão dbc que eu criei aqui no meu Windows, tá bom? Uma conexão dbc. Normalmente, quando você instala o Office, ele já te traz essa conexão aqui do Excel. Geralmente, essa aqui, ó, Excel Files, tá? Ele cria automaticamente. Vou até substituir para ficar mais fácil aqui, que é o nome padrão que o Office instala, tudo bem? Se você não tiver essa conexão, é só baixar o driver dbc do Excel e você pode criar a sua conexão dbc. Aí, depois, você coloca aqui, ó, dbq, né, que é o data source. Você aponta ele para o endereço do seu arquivo em Excel, tá bom? Depois, eu coloquei aqui o nome tables e a gente dá o comando sqltables, tá? Depois, eu coloquei aqui um disconnect para sair dessa conexão aqui, ó, dbc. Se a gente fizer uma carga de dados, vamos ver qual tabela que esse comando sqltable traz em cima do arquivo tabelas, tá bom? Vou vir aqui para a parte da análise, ó. Aquele comando, ele traz uma tabela dessa forma, tá? Visualizando aqui o modelo de dados para vocês verem o que o comando traz, ó. Tablcatch, esquema, name, tipo, remarks e data source, tá? Que é a fonte de dados. No caso aqui, ó, eu coloquei numa tabela convencional o campo table name. Vou colocar aqui o data source também só para vocês darem uma olhada no que tipo de informação ele traz, tá bom? Ele trouxe aqui o nome das minhas tabelas, tá? Ele sempre traz por padrão esse cifrão no final. Se você for ver aqui, ó, esse aqui é o nome das minhas tabelas, tá vendo? Cliente, duplicatas, atendente, front field e etc. E esse aqui é o... é da onde, né? O source da onde que ele veio, tá? Então, vou clicar aqui em dados. Bom, com esse comando eu já tenho o nome das minhas tabelas. E sei que ele fica no campo table name. Então, eu vou estar utilizando este campo para mim estar fazendo a carga das tabelas. Suponha que você tenha várias tabelas com várias guias, porém todas no mesmo padrão. Não é o meu caso, tá? Mas se você tiver, você pode fazer o load dessa forma que eu vou mostrar agora. Então, aqui você coloca um for it, a in field value list, né? Um looping que eu já mostrei em alguns vídeos passados. Ele vai pegar cada valor desse table name, né? E vai transformar na variável a. E aqui, dentro desse looping aqui, você pode colocar o seu load de Excel. Eu vou pegar o load que eu tenho aqui, o do agrupamento lá, que eu sempre uso nos exemplos, né? Então, estou fazendo aqui, vou estar copiando o load aqui. É só para ter a síntaxe mesmo, da parte de baixo, tá vendo? Que é o rótulo aqui dos arquivos. Vou estar tirando o meu comentário, né? Vou estar colocando aqui um asterisco, porque eu não tenho todos esses valores aqui em cada uma das minhas guias, né? Eu tenho só alguns. Vou estar colocando aqui o asterisco. Aqui, a pasta que eu tenho, se eu não me engano, é essa mesmo, libExemplo, que é o caminho que está apontando aqui a minha conexão. E aqui, o que eu faço? No lugar desse tables vendas, kk, tá vendo? Eu só ponho a variável. Então, vou colocar aqui, variável a, que é o nome das minhas guias. Variável a. Vamos ver como é que vai se sair esse código aqui. Se eu não me engano, acho que ele vai dar erro por causa do cifrão. É, ele deu erro por causa do cifrão. Ele fez a conexão. Porém, quando chega aqui no table, na hora de pegar o load da tabela, tá vendo? GivingDataSource, ele não tem a guia animados. O que a gente tem que fazer? A gente trata tirando esse cifrão do final. Então, vou vir aqui, vou criar uma outra variável, vai se chamar vGuias, let, opa, let vGuias. E aqui, a gente dá um replace, por exemplo. Replace, aí o text é o A. O from, que ele estava lá, é o cifrão. E o para, nada. Ou seja, eu só vou querer tirar a guia cifrão da última parte. E aqui, no lugar do A, a gente coloca vGuias. Tá bom? Vamos dar o carregar dados agora. Agora a gente vai ver que a carga de dados vai funcionar. Ele pegou os dados de cada um da tabela. Vixe, aqui vai fazer um monte de chave sintética, porque eu tenho vários campos diferentes em cada uma das guias. Tá vendo? Elas não seguem o mesmo cabeçalho. A ideia era mesmo só para mostrar como você consegue fazer essa carga de dados. Tudo bem? Aqui, se vocês forem ver, ele fez a carga de dados de todas as guias. Aí, agora ele está fazendo chaves sintéticas, que não é o caso. Não é o que eu quero deixar para o final. Salvou o aplicativo. Vou vir aqui na parte de visualizador modelo de dados. Só para vocês verem novamente o resultado. Ele carregou todas as guias. Está vendo? Animado, vim, atendente, duplicadas, vendedores. E cadê a de vendas aqui, que é o que eu uso sempre de exemplo em todos ou na maioria dos vídeos. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Fica a dica. Espero que tenha ajudado vocês. Acredito que vai solucionar aí boa parte dos problemas, né? De bastante gente que tem muitos downloads de arquivos onde tem várias guias de Excel e é tudo o mesmo padrão e você precisa dar carga nelas todas de uma vez. Tá bom? Desejo a todos muito sucesso e até um próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.